Aqui no Brasil, boa parte dessa chuva aqui é de hoje para amanhã, então terça é tempo bom, quarta é tempo bom no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quarta-feira pode ter alguma instabilidade nessa área aqui do Rio Grande do Sul, vai formar uma instabilidade, ela se intensifica com alguma chuva entrovada, pegando também parte do Uruguai, então uma parte dessa chuva aqui ocorre na quarta para quinta e depois de sexta, de quinta-feira à noite para sexta-feira em diante, quando vai começando a entrar a frente fria no Rio Grande do Sul e entre sexta à noite ou decorrer do sábado avança para Santa Catarina e Paraná, então essa região aqui vai ter tempo bom na terça, quarta, quinta e sexta e vai fazer muito calor, então quem tem que fazer qualquer atividade ao ar livre no Paraná, Santa Catarina e centro-norte e norte do Rio Grande do Sul, aproveitem bem terça, quarta e quinta-feira, Paraguai mesma situação, até madrugada de sexta não tem chuva, aqui na Argentina essa chuva deve vir mais entre quinta para sexta-feira ou sexta para sábado, aqui no Uruguai e Rio Grande do Sul, nessa região aqui pode ter alguma chuvinha na quarta-feira, depois melhora e volta entre sexta para sábado, não é volume grande, é volume pequeno, ajuda, ajuda, para fazer adubação de cobertura do trigo e continua, dá para tentar arriscar, dá, não garanto que a chuva vai ser suficiente para fazer o derretimento da ureia. Para quem quer fazer quebra de dormência no sul do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, a janela boa vai ser terça e quarta-feira, que daí o pessoal consegue fazer nessa parte norte e em Santa Catarina como um todo e na parte centro-sul do Paraná. Infelizmente o norte do Paraná continua seco, aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul e além disso ainda vai fazer muito calor. Aqui no norte da Argentina, Uruguai e grande parte da região sul, chuvas abaixo do normal e mesmo aqui onde é acima da média, não devem ser valores muito significativos. Aqui uma boa parte em função do que já aconteceu entre hoje e amanhã e também lá para o fim de semana e início da próxima semana. Mas grande parte da região sul continua com chuva abaixo do normal. Como vai fazer calor e mais seco nessa terça, quarta, quinta e provavelmente sexta? Grande parte da região sul, muita atenção com queimada, hein? Com queimada, o calor também para o pessoal dos animais de criação, aves e suínos, que como nós estamos em um patamar baixo e vai dar uma subida brusca na temperatura, o calor também é inimigo desses animais. Então bastante cuidado nesse sentido. Aqui nós já teremos temperaturas entre a região aqui de Santiago do Listeiro, a área aqui do Chaco, Formosa, aqui a região acho que aqui deve ser Salta. Essa área aqui pode ter máximas de 30, 32, 33 graus. Calor aqui no Paraguai, Mato Grosso do Sul, calorão aqui nessa parte mais escura do mapa, de 32 a 35 graus. No norte do Paraná e entre Maringá e Londrina para o norte pode ter de 30 a 34 graus, aqui perto de 30. Aqui nessa parte mais azul do mapa ainda é fresquinho. Grande parte da metade leste de Santa Catarina não passa muito de 18, 23 graus. Começa a esquentar aqui na região de Chapecó, São Miguel e Itapiranga com 24 a 28 até 30 graus na região de Itapiranga. No noroeste, oeste do Rio Grande do Sul aqui pode ter máximas de 25 a 30 graus e aqui vai ficando mais fresquinho no mapa, em torno de 20, 25. Então essa parte aqui ainda tem uma segunda-feira agradável e aqui já começa a entrar o ar quente. Na terça-feira já começa a passar dos 30 aqui no sul, aqui no oeste, aqui na serra de 20 a 24 graus. E na quinta e sexta-feira aqui pode chegar a 35, 37 até 38 graus. Aqui passa dos 30. O Rio Grande do Sul, essa parte aqui faz muito calor ali na quinta-feira. Região de Porto Alegre, toda essa faixa aqui pode chegar ou passar dos 34, 35 graus. Olha, em algumas cidades do sul do Brasil nós poderemos ter marcas expressivas, perto ou até acima do recorde para o mês de agosto. Então vai fazer muito calor no sul de Santa Catarina, na grande Porto Alegre, nessa faixa aqui do Rio Grande do Sul, no noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste da Santa Catarina e principalmente aqui, norte, o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Essa região aqui pode chegar a 35, 38 graus ali na quarta, quinta e sexta-feira. Então esse calor o que ele vai fazer? Vai acelerar a brotação das fruteiras que ainda estão dormentes. Isso é um perigo porque lá na frente vem frio. Vai também ter que tomar cuidado com a água e a ventilação para os animais, aves e suínos, para evitar o estresse de calor, pode ser fatal, se facilitar, principalmente aqui no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, litoral sul. O Vale do Itajai também vai fazer calor, mas não tão acentuado. Planalto Norte também vai fazer calor. Vai incentivar aqui a brotação de várias variedades que ainda estão semi-dormentes. E aqui também vai ter muito calor com muita necessidade de água. Então toda essa região vai esquentar muito entre terça, quarta, quinta e sexta-feira. Tanto que o resultado está aqui. Anomalias bem positivas nessa semana, principalmente a metade norte da Argentina. E aqui começa a diminuir as anomalias. Aqui no sul, bem vermelhão o mapa. Anomalias aí de 3, 4, 5 graus acima do normal. Vai ser praticamente quase que um veranico mesmo. Nós vamos ter aí terça, quarta, quinta, sexta. Só não completa bem o veranico porque teria que ser 5 dias. Mas para a população dá para dizer que é um veranico e quase uma onda de calor. Agora olha o outro lado da moeda. Essa semana quente. Na semana que vem, final de agosto para início de setembro, volta o frio. Então nós vamos, saímos da geladeira, fomos para o forno e voltaremos para a geladeira no terço final de agosto. Aqui a região sul. Tudo isso aqui abaixo do normal depois ali do dia 22, 23 de agosto para frente. O que significa isso aqui? Risco de geada para fruticultura no sul do Paraná, centro de Santa Catarina, Serra Gaúcha e talvez até aqui a região de Pelotas. Então fiquem atentos para a semana que vem. Essa semana é boa para quem gosta de calor, mas semana que vem é uma semana que pode ser muito fria. A definição disso vai ser ali no boletim de domingo próximo. Música 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 Música